Alô família, alô rapaziada, tô passando pra amizade geral que é nesse sábado às duas e quinze, Raul Gil vai tá pesado o banquinho Disse pra ela que eu sou a fera Acho que ela, o castelo da Cinderela Acho que ela, o castelo da Cinderela Tamo junto nesse sábado O castelo da Cinderela